E aí Brasil, ó, essa daqui é a Patrícia Com aquela peida, que vocês não acreditam do que ela é capaz Quando o intestino dessa mulher resolve se manifestar, meus filhos É mais ou menos como tomar uma baforada do satanás Então, vamos dar sequência nesse material aqui sobre os acordes de empréstimo modal No primeiro vídeo a gente abordou o caso mais comum Que é quando o empréstimo rola entre o modo maior e o modo menor Esse é o caso que você mais vai encontrar na sua vida Agora vamos ver como ficam esses empréstimos vindo de outros campos que não sejam o menor natural E aqui, meu jovem mancebo, é a parte não depilada deste redo Então o senhor prepara suas miolas Mas antes, se inscreve no canal Deixa seu like aí pro tio, fica feliz Procura lá nossa página no Facebook, deve estar linkado aqui na descrição E se você tem um amigo músico, mostra esse material pra ele Tudo isso ajuda o canal a crescer E vem com o titio pra mais essa aula papo aqui no João Bemol Pessoal, quando eu lancei o primeiro vídeo dessa série Uma pessoa me perguntou o seguinte Ó, a música tá em dó Você usou o acorde do empréstimo modal Fá menor Por que necessariamente esse acorde veio do campo de Dó menor? Por que ele não pode ter vindo do campo do próprio Fá menor? Ótima pergunta E pra responder essa pergunta, eu vou basicamente explicar o que é um modo Vocês já viram uns memes na internet com a expressão Mode On? Tem uns tipo TPM Mode On Preguiça Mode On Isso significa modo TPM ativado Ou modo preguiça ativado No modo TPM, a pessoinha lá entrou num estado Ou modo em que as atitudes dela estarão subordinadas à sua TPM No modo preguiça, o sujeito entrou num estado Ou modo em que tudo que ele fizer ou não fizer Será por causa dessa preguiça que ele tá sentindo Pois é, todas as notas musicais sugerirão um monte de modos também Desse mesmo jeitinho Se você tá tocando uma canção em Dó Você pode ativar o modo Dórico E a canção naquele momento vai se comportar de uma determinada maneira Ou modo Você pode também ativar o modo Lídio E naquele momento a canção vai se comportar de uma outra maneira Ou modo E pode ativar um modo menor Pode ativar o modo Mixolídio O modo Frígio E assim por diante Escutaram? Ha! A doida da Patrícia que vocês conheceram tá lá louca lá de fora Como o acorde de empréstimo modal É um cara que não tá no campo harmônico inicial da nossa canção Mas que também não altera o tom dessa canção Nós recorreremos aos modos que a nota do tom desta canção pode gerar Pra gente apontar a origem de um determinado acorde de empréstimo modal Ou seja, se sua canção tá em Dó maior Você nunca vai pegar um empréstimo modal no campo de Fá menor Porque isso daria a entender que você alterou o centro tonal da canção Você tem que procurar esse acorde em algum dos modos gerados a partir de Dó Que é o tom da nossa canção Ah, mas esse acorde se enquadra no campo de Fá menor Ok, lindão Mas aí você vai procurar um modo partindo de Dó Que possua o acorde Fá menor E que, se possível, a escala deste modo seja coerente com o momento da canção Por isso que o caso mais comum é que esses empréstimos modais Rolem entre o campo maior e o campo menor natural Porque são sonoridades mais comuns pro ouvido Se, no entanto, você fizer questão que este Fá menor Venha do campo harmônico de Fá menor Saiba que, mesmo assim, o modo não será pensado a partir do Fá Será Dó Frígio Que é equivalente a essa porra desse Fá menor Que eu não aguento mais falar Fá menor, Fá menor, Fá menor De todo modo, a nossa preocupação Será manter o centro tonal em Dó E mudar, quando necessário, o modo aplicado sobre ele Deu pra entender? Então, já te adianto que faz muito bem Pra sua vesícula biliar e pros seus cabelos Decorar os campos harmônicos de cada um dos modos Porque é assim que você vai saber De onde veio um determinado acorde de empréstimo modal Claro que isso leva um tempinho, vai Mas é rapidinho que você guarda, pode confiar E só pra constar, saber de onde veio um determinado acorde de empréstimo modal É sinônimo de saber que escala aplicar sobre ele numa improvisação, por exemplo Então, meu filho, pegue o hábito de se perguntar De onde veio esse carai desse acorde Outro detalhe pra lá de importante Os modos gerados a partir da escala maior Também conhecido como gregos Não são os únicos que existem neste mundão de Papai Noel E digo mais, eles também não são os mais legais As escalas menor harmônica e menor melódica Também geram os seus sete respectivos modos Que são bem mais bacanudos do que os da escala maior E cada um desses modos gerará um campo harmônico Pro senhor se endividar até 3 quartos do seu reto De tanto acorde de empréstimo modal, tá entendendo? Sendo rápido aqui, vamos considerar essas três escalas A maior, a menor melódica e a menor harmônica Cada uma delas gera sete modos Então, 3 vezes 7, Einstein 21 fucking modos pra você se lambuzar de tanto acorde emprestado, meu filho Só que pegar acorde emprestado é muito fácil Difícil é saber quem foi que te emprestou pra você poder pagar depois, tá entendendo? Mas é justamente pra resolver os seus problemas de endividamento modal Que nós estamos aqui Better call João Bemol Então vamos começar Se liga nesse som aqui, ó Essa canção tá em dó maior Anota isso O penúltimo acorde da canção é um ré bemol com sétima maior Aí eu te pergunto Da onde vem esse carai desse acorde? Não tá no campo de dó maior Também não tá no campo de dó menor O teu Tem que olhar nos modos, meu filho Partindo de dó como fundamental Uma hora a gente acha esse ré bemol com sétima maior escondido em algum modo Aí você sai caçando aí, mané Você não é o fodão dos modos grelos? Pois é, esse ré bemol com sétima maior é diatônico ao campo de dó frígio E é o terceiro modo da escala de lá bemol maior Então numa improvisação, sobre este acorde A primeira opção de escala seria dó frígio Como eu já tenho essas relações entre modos e escalas e acordes já bem decoradinha Eu penso logo na escala de lá bemol Na minha cabeça, na hora que rola esse ré bemol com sétima maior A música deu um pulinho no campo de lá bemol e já já volta pro campo de dó maior Em tempo real, eu prefiro pensar assim Mas de qualquer forma, como estamos em dó maior e não alteramos esse centro tonal Esse ré bemol com sétima maior será um acorde de empréstimo modal do modo dó frígio Como deve estar rolando aí na tela pra vocês entenderem Então aqui ó, só pra laçar o raciocínio completo Vou fazer um passo a passo aqui e as indicações vão aparecer na tela Primeiro, o tom da música é dó e nós não vamos mudar isso Segundo, nós passamos pelo acorde ré bemol com sétima maior Este é um acorde de empréstimo modal que a gente pegou lá no modo frígio Terceiro, o modo frígio é o terceiro na sequência da escala maior Jônico, dó e frígio E como estamos em dó frígio, a escala que gera este modo é a escala de lá bemol Quarto, apesar de nós considerarmos o modo dó frígio Pra gente não alterar o centro tonal da canção, que é dó O nosso acorde de empréstimo modal não é um dó É um ré bemol com sétima maior Agora pensa comigo Dó frígio equivale a lá bemol maior, certo? Então agora enquadre esse ré bemol com sétima maior no campo de lá bemol Ele estará sobre o quarto grau de lá bemol, não é isso? Isso fará com que ele soe lídio pensando no lá bemol Dessa forma, apesar de nós termos respaldado esse acorde no modo dó frígio Ele soará como o modo lídio gerado a partir da escala de lá bemol Isso faz com que ele soe como um acorde subdominante Meio complicadinho isso daí, não é? Então vai outro exemplo aí pra te ajudar a digerir essa ideia Por onde andei, enquanto você me procurava? O que eu te dei, foi muito pouco ou quase nada? E eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Nesse exemplo, eu também estou em dó maior E usei um si bemol com sétima maior, como vocês puderam ver E eis que surge a pergunta que não quer calar De onde vem esse carai desse acorde? Não está no campo de dó maior e também não está no campo de dó menor natural Fudeu de novo O que é pra fazer? Sai vasculhando nos modos aí, meu fio E aí, já achou onde tem esse bemol com sétima maior? Então, esse acorde pode vir do modo dó dórico ou dó mixolídio Como vocês podem estar acompanhando aí na tela Eu prefiro interpretar que ele vem de dó mixolídio Porque a escala desse modo vai combinar mais com o acorde O modo mixolídio é o quinto da escala maior De forma que a escala de dó mixolídio é gerado a partir da escala de fá maior No vídeo anterior, eu falei sobre os acordes que possuem a nota lá bemol Que é a sexta menor de dó E deixei mais ou menos o raciocínio de que os acordes que possuírem a nota lá bemol Funcionarão como acordes de empréstimo modal em uma canção em dó maior E de fato, isso confere a maioria dos casos Mas aqui a gente tem uma exceção O si bemol com sétima maior não possui a nota lá bemol Mas é porque ele não é um acorde de empréstimo modal gerado a partir do modo menor Que é o caso mais comum Em tempo real, na hora do play Eu prefiro pensar que na hora que rolou esse si bemol com sétima maior A canção deu um pulinho no campo de fá maior E que já já ela volta pro campo de dó maior e tá tudo certo Então igual o exemplo anterior, raciocínio em tópicos pra você Primeiro, a música está em dó maior e nós não vamos mudar isso Segundo, nós usaremos o acorde si bemol com sétima maior Esse é um acorde de empréstimo modal do modo mixolídio Também pode ser interpretado como do modo dórico Mas eu acho que fica meio feiozão, sabe? Terceiro, o modo mixolídio é o quinto modo na sequência da escala maior Jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio Como estamos em dó mixolídio, a escala que gera esse modo é fá maior Quarto, apesar de nós considerarmos o modo dó mixolídio Com o intuito de não alterar o centro tonal da canção, que é dó O nosso acorde de empréstimo modal não é um dó É um si bemol com sétima maior Então faz a conta Dó mixolídio equivale a fá maior Então enquadre esse si bemol com sétima maior no campo de fá maior Ele está sobre o quarto grau E isso quer dizer que ele também soará lídio Igualzinho ao exemplo anterior Só que agora pensando na escala de fá maior Dessa forma, apesar de nós termos respaldado esse acorde No modo dó mixolídio Ele soará como lídio Gerado a partir da escala de fá maior E isso lhe torna um acorde subdominante É meio treta isso daí mesmo, porque a gente tem que relacionar alguns modos E entra no jogo o tom da canção O modo que gera o tal acorde de empréstimo modal E a escala que gera este modo Deu pra entender? Espero que sim Mas se não, se assiste mais umas 84 vezes Que na 85ª, talvez você também não entenda muita coisa não, sabe? E só mais um exemplo rápido aqui Porque eu quero usar um modo que não seja gerado a partir da escala maior E pra isso eu vou usar, inclusive, uma das canções que eu usei no vídeo passado E vou partir da situação mais corriqueira no uso dos acordes de empréstimo modal E aquele lance de você usar sobre o 4º grau da canção um acorde menor E normalmente, quando isso acontece A gente entende que este acorde menor Foi gerado a partir do modo menor do tom daquela canção Porém, dessa vez o acorde não será apenas menor Ele será menor com sétima maior E esse exemplo também remete àquela pergunta do começo do vídeo Ouve aí como que fica esse negócio na prática Ele quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Aí é o seguinte Se o nosso acorde de empréstimo modal fosse apenas fá menor Você poderia escolher a origem desse acorde Sendo que o mais comum é você usar a escala de dó menor Como a gente fez no vídeo passado Quando a gente tem um acorde com mais informações No caso aqui, ele é menor com sétima maior Aí você tem menos opções de escalas De onde esse acorde pode ter saído Pro fá menor com sétima maior A gente tem duas opções Ou a escala de fá menor melódico Ou a escala de fá menor harmônica A menor melódica é mais indicada nesse caso Porque ela deixa intrínseca a sexta maior Que é uma tensão muito típica da função subdominante Que é também a função desse acorde A menor harmônica, ela tem a sexta menor Que não é interessante pra gente agora não Porém, meus calangues A música está em fucking dó maior Isso quer dizer que eu não posso pegar acorde emprestado Nenhum na escala de fá menor melódico Isso representaria que eu alterei o centro tonal da canção Então eu tenho que achar um modo A partir de dó Que é o tom da nossa canção Que equivale a fá menor melódico Pra isso eu tenho que fazer uma varredura Igual aquelas que a gente fez nos modos da escala maior Pois bem Este modo se chama mixolídeo com sexta menor Ou mixo B6 Carinhosamente Então, dó mixo B6 É o modo que dá origem ao fá menor com sétima maior Se fosse um fá menor com sétima Ele poderia ter sido gerado no campo de dó menor natural Mas dó menor natural não consegue gerar um fá menor com sétima maior Enfim, eu já falei sobre isso, mas não custa repetir Na hora que você estiver tocando Você não precisa pensar essa matemática toda A não ser que você seja o Herb Henkel Quando você está improvisando Pensa logo na escala do acorde Que no caso aqui é fá menor melódico Toda essa volta teórica tem uma finalidade mais didática E isso não é ruim nem um pouco, tá? Pensa que quanto mais exatos forem os parâmetros da teoria musical Mais longe a prática pode chegar E quando a teoria explica melhor as coisas Mais intenso ou vigoroso é o nosso trampolim para novos descobrimentos E a música é um campo infinito para descobertas, né? Temos aí o jazz pra comprovar isso Bom, na sequência desse vídeo aqui vai rolar uma pequena série sobre os modos gregos Eu vou confessar que eu fico meio de saco cheio desse assunto Porque o que mais tem neste mundão de Papai Noel É o tal do babacão barra falastrão Que paga de fodão por aí Porque decorou os nomes dos sete modos Inclusive aqui no YouTube tem uns desses daí, sabe? Enfim, em breve eu lanço pra vocês uma série sobre esse assunto Mas logo de cara eu recomendo que você passe um tempo Dando atenção aos campos harmônicos gerados a partir de cada modo Inclusive isso é muito útil pra esse vídeo aqui Esse diagrama que eu montei Pra gente fazer aquela varredura lá E encontrar a origem do determinado acorde de empréstimo modal Pode ser bastante útil, sabe? Se você achar que deve Então você pausa lá o vídeo lá naquele pedaço E dá um print na tela Isso pode ser um bom ponto de partida Ó, por hoje é só O assunto que eu abordei hoje é complicado mesmo Eu recomendo que vocês façam vários testes Como esses que eu fiz aqui Usando lá os seus acordes de empréstimo modal A ideia é ficar bem fresquinha na cachola Deixa aí seu like pro tio Se inscreve no canal Mostra esse negócio pros seus amigos Procura lá a nossa fanpage no Facebook E um beijo pra quem fica E um abraço pra vocês E falou Transcrição e Legendas from the